Música Desigualdade Por intermédio do sétimo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, foram criados os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. No ano de 2000, uma agenda com oito objetivos a serem cumpridos por intermédio de um esforço internacional, a fim de alcançarmos melhorias em vários setores. A partir dos ODMs, em 2015, surgem os ODS, com 193 países assinantes, que por meio de 17 objetivos tentam garantir um mundo mais justo e sustentável para nossas futuras gerações. Hoje, vamos ver como funciona o ODS-10, Redução das Desigualdades. O ODS-10 tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro dos países e, entre eles, até 2030. Esse ODS tem o intuito de promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da religião, raça ou condição econômica. Dentro do ODS-10, temos sete pontos que ajudam a contribuir para essa redução. Dentre elas, destacamos a que fala sobre os imigrantes. E para mostrar um pouco disso na prática, fomos até o Instituto Cartas, que se empenha para o cumprimento dessa meta. Estamos aqui com a Márcia, que é coordenadora da Cáritas. Ela irá falar um pouquinho sobre o trabalho da Cáritas aqui em Curitiba. Márcia, o que a Cáritas faz hoje? A Cáritas é uma organização internacional, então a gente tem Cáritas pelo mundo todo. Esse espaço aqui no Paraná, ela é uma filial da Cáritas brasileira. Nós somos uma instância regional, que nós chamamos de um escritório regional. Então, esse espaço em que você está é um espaço de articulação de todo o estado do Paraná. Então, nós temos essa função um pouco de articular, de animar a caminhada da rede Cáritas no estado do Paraná. Especialmente com as entidades-membro que estão nas arco-dioceses, porque a nossa divisão parte um pouco da organização da Igreja Católica, porque é uma entidade vinculada à Igreja Católica. Mas nós atuamos em várias áreas, em várias frentes, combatendo a questão da desigualdade social, então promovendo a vida, sempre na promoção humana, na luta por políticas públicas inclusivas, políticas efetivas de transformação social. E como vocês têm contribuído para a agenda de 2030 da ONU, especificamente na ODS-10, que seria a redução das desigualdades? Como eu te disse, a gente tem várias áreas de atuação no Brasil. A rede Cáritas, por ser uma organização internacional, ela segue algumas diretrizes mundiais. Dentro do Brasil, especificamente, nas nossas agendas, a gente trabalha com alguns temas que é exatamente nessa perspectiva da promoção humana, combatendo as desigualdades, então promovendo a pessoa a partir da sua realidade, a partir da sua comunidade. Então nós temos várias áreas de atuação, entre elas a economia popular solidária, que é precisamente contrapor o modelo formal de economia que nós vivemos hoje. Então quais as possibilidades que a pessoa tem, enquanto ser humano, para buscar uma renda, para gerar sua renda, fora desse sistema econômico, uma possibilidade de produzir coletivamente, de gerar, gestar coletivamente esses recursos. Enfim, a economia popular solidária é uma área específica. Depois nós trabalhamos com outras realidades, combatendo especificamente a questão da desigualdade, que são as questões ambientais. Então nós temos programas e projetos na área ambiental, seja na questão dos biomas, ou seja nos enfrentamentos a riscos e emergências de comunidades mais vulneráveis, comunidades que sofrem do impacto de grandes empreendimentos, de construções de barragens, por exemplo, com famílias ribeirinhas. Então várias situações que envolvem essa realidade como cotidiana das pessoas, de uma comunidade onde ela vive e que ela busca esse enfrentamento. A outra questão está relacionada aos migrantes refugiados. Então nós no mundo estamos tendo uma atuação expressiva nessa questão, nesse contexto, respondendo ao próprio chamado do Papa Francisco, que é se olhar para essas pessoas nessa situação de conflito, de perseguições, de questões ambientais também, a realidade da migração que envolve toda a questão humana hoje. Então o trabalho que nós realizamos especialmente no Brasil com o tema de imigração e refúgio é permitir ou promover de uma forma digna que a pessoa seja acolhida, seja integrada na comunidade, na sociedade onde ela está, no território brasileiro, promovendo a questão do acesso ao trabalho, o acesso à habitação, à moradia, um acesso às políticas públicas que são criadas a partir dos romanos. Assim como o Instituto Cáritas, o Centro de Línguas Selim, a Universidade Federal do Paraná e o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, a Faculdade ISAI tem feito um grande esforço para contribuir para a resolução do ODS-10, dando assim oportunidade para jovens imigrantes poderem ingressar no mundo acadêmico e ter uma formação de qualidade. Lembre-se, o esforço de cada indivíduo é de grande suporte à luta para um planeta melhor.